Boa tarde, roceiros! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui fazendo umas mudanças nas minhas plantas, nas minhas suculentas. Tô mudando tudo de vaza, arrumando aqui, porque aproveitar que choveu um pouco, vou plantar, replantar umas plantas. Então, eu tô com algumas mudinhas de frutíferas espalhadas por aí, que eu tenho que replantar também. Aí eu vou estar filmando tudinho aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, eu quero já mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera pra vocês verem os meus cactos, é a coisa mais linda que estão. Dois! Olha os dois encrenca lá, vamos parar? Ó, gente, olha o meu rabo de gato e o rabo de macaco, que estão plantados juntos os dois. Olhem isso, que é a coisa mais linda. Só que agora eu coloquei eles pra cá, pra ver se pega mais sol, pra ver se eles dão flor. Porque o da minha mãe lá, ela tem um rabo de macaco, né, que é esse daqui, o mais peludo. E o dela tá cheio de botãozinho de flor, e o meu nunca deu flor. Faz anos que eu tenho e eles nunca deram flor, nem o rabo de gato e nem o de macaco. Eles ficavam ali naquele cantinho, né, ali não pega muito sol. Eu coloquei pra cá agora, e eu vou começar a colocar água de arroz também, né, que minha mãe coloca nas plantas dela. Eu andei colocando em algumas plantas minhas, e elas floriram. E aqui nele eu nunca coloquei, né, eu vou colocar pra mim ver se ele dá flor. Aí aqui eu tô fazendo as mudanças, né, tô aqui já, que esses daqui eu vou plantar em outro lugar. Já vou mostrar pra vocês onde eu vou plantar. Aí eu vou tá tirando umas daqui. Aqui já tem uma ali que é essa pata de urso, né, acho que é isso, orelha de urso, não sei. Eu vou tirar ela também, que eu vou plantar ela pra lá. Eu acho que eu vou tirar esse daqui também, né, eu não quero deixar muito aqui. Planta mais, né, eu vou tá mudando tudo. Aí eu vou filmando pra vocês, aqui já tem umas. Essa daqui também eu vou plantar pra lá. Tá mudando, fazendo umas mudanças aqui. Essa aqui também eu vou plantar pra lá, vou deixar pouca coisa aqui. Porque, vou tirar esse daqui um pouco. Vou deixar, já tem uma mudinha aqui dentro, eu vou deixar ela aqui, sim. Na verdade eu vou deixar ela aqui, que depois eu vou jogar mais terra aqui dentro, que é que isso aqui tá precisando. Dois! Nossa, esses dois, gente, são terríveis. Aí esse daqui também, já tirei umas outras suculentas que estavam aqui junto, né, vou deixar só ele aqui. Esse aqui é um ripsalis, que eu vou deixar aqui mesmo, só vou colocar mais terra neles, né, nesse aqui também é outro ripsalis. Esse daqui também, eu vou tirar esse, vou deixar aquele, vou plantar esse aqui pra lá. Também. Né, porque eu tenho bastante desses daqui. Aí eu vou dividindo. Aí aqui tem um rabo de rato, ó. Vou ver se eu tiro daqui esse rabo de rato. Tirar um pouco aqui, vou colocar mais terra aqui. Aqui ó, pra vocês verem, eu vou plantar ele em outro lugar também. Porque eu não tenho mais o rabo de rato, acho que só sobrou esse daqui agora. Olhem só. Esse aqui é o rabo de rato. Vou deixar aqui, que depois vou ver se eu arrumo um vaso pra ele. Mas olha como que tá linda. Os meus cactos. Esse aqui também é o rabo de rato, eu vou tirar daqui também. Porque aqui já tem o de macaco, já tem o de gato. E o de rato não vai dar muito certo. Então eu vou tirar ela, vou plantar separada. Pra vocês verem, ele é diferente, ó. Do rabo de macaco e do rabo de gato, ó. Aí eu planto, vê se eu arrumo um vaso pra ele. Então eu quero arrumar aqui. Esse daqui também eu vou tirar daqui. Plantar pra lá. Eu vou deixar pouco. Pra não bagunçar muito. Tá muita mistureba de suculentas. Aí tá uma sufocando a outra. E não é legal isso. Esse daqui mesmo ele tá espalhando. Aí eu vou pegar a terra, né. Já deixei o baldinho ali, ó. Daí eu vou trazendo terra. Esse aqui eu vou plantar um pouco pra lá. Deixa aqui um pouco. Porque senão um acaba sufocando o outro e não dá em nada, né. Essa é a verdade. Então a gente tem que saber separar as plantinhas. Esse daqui também é rabo de rato. Eu vou tirando daqui. Colocar tudo junto os rabos de rato. Quero ver se eu arrumo tudo, ó. Aí aqui também eu vou colocar mais terra. Esse daqui tem bastante. Jogar um pouco fora. Ai, gente. É muita planta. Deu aqui, ó. O rabo de rato. Vou deixar tudo junto aqui. Ai, Jesus. Aí aqui também. Esse daqui também sou orelha de chueque. Eu vou tirar daqui. Levar pra lá. Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu vou estar plantando. Esse daqui também eu vou tirar daqui. Aqui. Quero deixar só esse cacto e essa suculenta ali. O resto. O resto. Olha aqui pra vocês verem. Olha isso. Que tamanho. Jesus. Isso aqui eu tenho que podar ele até. Quer ver? Isso aqui também eu vou tirar. Esse daqui. Esse daqui. Esse aqui eu vou jogar fora. Esse aqui eu vou jogar fora. Que tem bastante desse daqui. Esse aqui eu vou levar. Aí eu coloco mais terra aqui. Esse daqui tudo eu vou plantar pra lá. Depois eu vou mostrar pra vocês onde eu vou plantar. Isso daqui é uma flor de outubro que tá aqui. Agora eu não sei. Essa aqui é a suculenta. Eu não sei se eu deixo ela aqui. Puxar essa suculenta pra cá assim. Pra não atrapalhar muito essa outra aqui. Deixa eu arrumar aqui. Agora eu não sei se eu deixo essa flor de outubro aqui. Acho que eu vou deixar porque ela tá bonitinha aqui. Aí eu coloco essa suculenta aqui assim. Aí eu vou colocar mais terra aqui. Eu enterro ela aqui. Pra deixar livre aqui minha flor de outubro. Aqui é a flor do... Da ressurreição, né? Agora acabou as folhas e depois vem só as flores. Então eu não posso plantar nada aqui. Esse daqui eu vou dar uma podada nele. Porque ele tá muito feio. Vou trocar a terra do vaso. E aqui pronto. Aqui eu deixo só essas duas aqui. Jogo mais terra. Deixo só essas duas aqui. Esse cacto. E essa suculenta. Daí tá louco de bom. Aí eu tô ajeitando tudo. Pra vocês verem. Aí eu hoje vou mexer só com o meu jardim. Aí eu vou filmando pra vocês o que der, né? Pra não ficar um vídeo muito comprido. Mas eu quero ver se hoje eu mexo só com o meu jardim, né? Depois eu vou lavar aqui a casa dos coelhos, né? Porque tá precisando. A feiura que tá. E daí eu vou filmando tudinho pra vocês. Gente, eu tô pegando terra aqui. Do galinheiro. Que a terra aqui já é com o que cheio de galinha. E as suculentas. E tem folha também. Tem bastante matéria orgânica aqui. Ai. Vou deixar um bicho aqui. Cadê que se nossa? Todo dia é isso aí, né? Todo dia é isso aí, né? Todo dia é isso aí. Todo dia é isso aí. Melhor iria, né? Pessoal, é aqui na caixa d'água. Onde fica a caixa d'água. Que eu vou plantar aquelas suculentas que eu separei. Eu aterrei ali, ó. Aí eu deixei só um pé de trançagem aqui no meio. Porque ele tá bonito. Pra ver se ele dá semente. Na verdade eu tô querendo é tirar ele. Ele tá atrapalhando. Mas acho que eu vou tirar ele, né? Pois ele tá a raiz ali no fundo. Que brota demais. Prontinho. Agora eu vou trazer as suculentas pra tá plantando aqui. Prontinho, gente. Plantei minhas suculentas aqui. Agora é só esperar elas pegarem bem. Nascer ali é do ralinho do banheiro meu. Aonde... É da parte de fora, né? Onde eu lavo. Quando eu lavo o banheiro eu tenho um ralinho pra fora do box. Aí é onde sai. Então é uma vez por semana. Vai tá caindo água aqui pra elas. Que é uma vez por semana que eu lavo o banheiro. Aí tá bom assim agora. Olha só. Agora eu vou pegar mais terra pra jogar. Nas minhas que estão no vaso. Ainda ficou umas aqui, ó. Olha eu cabeçuda. Ainda tem umas aqui ainda. Deixa eu plantar. Colocar aqui. Ainda ficou umas de fora ainda. Essa aqui eu vou quebrar a coisa dela. Vou colocar aqui. Ah, essa aqui tá em... Eu só tenho essas aqui. Agora eu tenho que cuidar dela. Porque ela tá extinta. Extinta não. Eu só tenho essa aqui agora. Vou ver se eu pego mais um pouco de terra pra jogar mais um pouco aqui. Acho que mais um balde aí dá. Deixa eu cortar aqui. Acho que agora foi. Tem essa aqui que é daquela ali. Vou plantar aqui em cima. Acho que é só agora. Prontinho. Gente, apresenta a vocês. O que que você é? Sour Ranger. Que? Sour Ranger. Sour Ranger, gente. Olha isso. Vira de costa. Sour Ranger. Que que é isso? Da onde que saiu você, Sour Ranger? Do esgoto. Do esgoto? Ai, cara. Porque você tá um fedor. Da minha casa. Da onde que eu saí? Da barriga da minha mãe? Ah. O que que você tá combatendo? Então vai combater o crime, então. Sour Ranger, corintiano. Vai, vai, vai. Ai, Samuel. Ah, então esconde a cara, então. Você tá mostrando? Gente, minha mãe tá arrumando aqui o galinheiro. Dando uma ajeitada. Nós podamos aqui, né? Cortei umas árvores que estavam nascendo intrusos aqui. Ali, aquela mamona mesmo. Tava enorme. Dei uma podada aqui na minha gengibre concha. Podei também a minha sidra. Cortei os gaios dela, tava muito grande. Ai, agora eu só deixei essa frente aqui dela. Agora clareou bem, tá? Ela tava abafada aí, coitada. Agora ela vai pra frente de novo. Ai, vamos colocando aqui na beirada do rio. Ai, já faz um cercado pras galinhas não passar pra lá. Oi. A verdade, meu nome é Kid Danger. Kid Danger? Hum, então vai então Kid Danger. E o nome do meu desenho que eu já fiz é Harry Dance. Ah, eu achei que já existia esse desenho. Eu não fiz. Ah, sei. Mas ele é uma favorita. Ah, então tá bom, então. Que pena que não passa mais, já acabou a série. Que pena, né? Tem que assistir no YouTube. O quê? No YouTubes. Vou levar, agora eu tô levando as terras lá em cima. Já levamos, eu com a minha mãe já levamos um balde. Agora eu vou levar dois baldes que a gente levou. Agora eu vou levar mais dois. Pra tá jogando lá. Aqui, ó. De terra, minhas plantinhas, né? Vocês viram? Já arrumei tudo ali. Depois eu mostro melhor. A Galicia querendo entrar. Gente, hoje é outro dia. Já é domingo. Ontem foi sábado. Eu mexi em todas as minhas plantas, né? Que estavam no vaso. Consegui colocar terra em todas, né? Como vocês viram aí. Graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu vim encerrar o vídeo ontem. Acabei que eu esqueci. Então eu vou encerrar o vídeo hoje, né? Hoje eu já fui na missa. Já cheguei. Tô aqui em casa agora, embaixo. Da sombra. Né? Descansando um pouco do almoço. Que eu já almocei. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho. Deixa o joinha. Compartilha esse vídeo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.